Nesse vídeo eu vou te mostrar um dos meus lugares favoritos aqui na Argentina depois de ter visitado esse país mais de 10 vezes e vamos começar com as imagens de drone desse lugar que a gente está aqui agora e depois eu explico onde a gente está e para onde a gente vai, beleza? Bora começar! E deixa eu me apresentar, meu nome é Marcos Vaz, conhecido como Vaz Aonde um viajante, um criador de viagem e quem está gravando do outro lado, que a pouco vai aparecer no vídeo é a Enes Lafosa, que é minha namorada e também argentina e ela me mostrou esse lugar aqui que se chama Vila Langostura na verdade essa cidade se chama Vicha Langostura, como eles chamam que é pertinho de Barilote e a gente está aqui agora na Bahia Brava tem a Bahia Mansa, que é do outro lado, e a Bahia Brava, que pega mais vento e agora a gente vai pegar a estrada para fazer a Ruta de Los Ciertelagos que é uma das estradas mais bonitas que eu já fiz na minha vida e essa Ruta de Los Ciertelagos, ela faz parte da Ruta 40 que é uma estrada que corta do norte ao sul, sul ao norte e aí também é incrível, se você tiver a oportunidade de dirigir cara, vocês vão ver, e aí a gente vai parar em alguns mirantes a gente vai explicando mais sobre a cidade, aqui a região e vamos começar E essa cidade fica na Patagonia Argentina e é um local que eu sempre recomendo muito para vocês visitarem principalmente ou no verão, que fica sequentinho ou no inverno, que tem nos centros de esquia, snowboard enfim, muito lindo também são duas paisagens totalmente diferentes e no verão, para vocês terem uma noção da temperatura, do clima geralmente tem muitos dias de céu azul tem várias lagoas que são bem geladinhas então, fiquem de olho porque é muito lindo, mas são geladinhas e a temperatura à noite fica entre uns 6 a 10 graus e durante o dia pode ir até 30 graus ontem até tivemos máxima de 29 graus até chegamos a entrar num lago aqui perto então é bem legal, mas fresquinho, tá? não é assim, é aquela praia, calor muito é calor gostoso para tomar sol, para relaxar aqui é muita paz e aí você está vendo essa água cristalina que está sensacional olha isso, verdinho, bonitona e aí tu olha assim para a praia cara, não tem ninguém na água, né? por que será? porque essa água aqui é muito fria parte desse lago aqui é água de degelo que tem aquelas montanhas ali vou ver se eu consigo dar um zoom essa partezinha branca aqui é neve então no inverno fica todo branquinho e aí no verão quando começa a esquentar começa a derreter e começa a preencher esse lago aqui bonitíssimo agora estamos na Bahia Mansa que fica bem pertinho da Bahia Brava só atravessar como uma rua e você já chega aqui e da última vez nós fizemos uma trilha bem maneira bem legal que tem 10 quilômetros que você sobe e tem um mirante muito lindo aqui pertinho se você continua é no Parque Nacional Los Arrajanes e continuando você chega até um parque onde tem muitos arrajanes que são um tipo de árvore logo depois voltamos em um barco passeio muito legal, recomendo a vocês fazerem vou deixar aqui no card o vídeo onde explicamos direitinho toda essa trilha e demais e agora continuem aqui e agora a primeira parada é o Mirante do Lago Espelho ou em espanhol Mirador de Lago Espelho e aqui é um dos meus pontos favoritos dessa estrada porque a gente consegue ver essa praiazinha que está ali atrás e vocês podem ver novamente ali, não sei se dá para ver mas está bem vazio, porque a gente está gravando perto do Natal aqui hoje é dia 18 de dezembro, nem sei se eu tenho uma data aqui mas está perto do 20 de dezembro e a gente veio da outra vez, era janeiro está bem mais cheio porque a temporada alta aqui na Patagônia é argentina verãozão é janeiro e fevereiro então se você quiser pegar menos gente nas praias, nos lugares vem aí antes do Natal, essa é uma boa dica e também dá para ficar ali, dá para acampar, passar o dia nessa praia tem várias atividades para as crianças também então bem maneiro e vamos levantar o drone de novo e aí a gente estava fazendo aí a Ruta de Los 7 Lagos aí bateu aquela forma, ele estava perto de meio dia e a gente decidiu vir direto aqui para São Martins de Los Andes que seria o final da Ruta de Los 7 Lagos se você começa em Vila Langostura tem gente que começa daqui de São Martins e vai até Vicha então depende aí de como você faz o seu roteiro e muita gente vem direto para São Martins de Los Andes porque tem voo direto do Brasil para cá, de São Paulo então fica muito mais fácil para você ir ou faz que nem a gente, a gente voou para Bariloche pegou um carro e começou lá em Vila Langostura e há 4 meses atrás a gente gravou um vídeo só de São Martins de Los Andes porque a gente veio fazer snow aqui para mim, meu lugar favorito vou deixar até aqui no card e eu conheci esse lugar aqui que é o Vieja Dele e conheci também esse chocolate, chocolate caliente, né? que aí você bota uma barrinha de chocolate branca dentro do chocolate aqui, ó, chocolate isso é muito bom para o inverno, né? mas como estava fazendo um friozinho aqui também eu resolvi colocar então você joga aí e espera ele derreter e é um chocolate muito conhecido aqui que é o Águila, né? que é o águia em espanhol então recomendo vocês virem aqui também no Vieja Dele que tem vista para o lago, que é o Laca, se eu não me engano ó, estou ficando... são muitos lagos, vocês viram aí que é a região dos lagos e vamos comer e depois a gente fala mais um pouquinho dos nossos planos para amanhã a gente vai voltar para Bariloche e a ideia é mostrar mais mirantes e alguns lugares não tão conhecidos aqui na região da Patagônia, Argentina e aqui em San Martín dos Andes tem a mamusca, que é a conhecida de Bariloche mas mamúcia é a conhecida original daqui de San Martín dos Andes de Los Andes só por uma curiosidade, que horas são? que horas você me trouxe aqui para tomar um sorvete? 10h30, no ano da noite isso é super comum na Argentina tem várias pessoas, famílias, crianças é super comum, qualquer hora é hora de sorvete, tá? e a gente está gravando isso aqui? a Argentina acabou de ser campeão mundial, né? a Argentina acabou de ser campeão mundial ontem, inclusive foi um dia muito comemorativo e agora temos um sabor de sorvete especial da seleção que se chama escaloneta que é o técnico da Argentina, escalone que é o técnico, isso e aí é com doce de leite, merengue e outras coisas mais vai pedir de menta de novo ou não? vou pedir de menta, lógico e aqui, estilo argentino, né cara? vem muito sorvete o que muda é o tamanho da casquinha se a gente for ver aqui, esse outro ele custou 9,50 esse aqui custou mais ou menos 8 reais e praticamente o mesmo tamanho eu pedi de doce de leite com um negocinho de chocolate e o de baixo é um chocolate semi-amargo com amêndoas com amêndoas que é amêndoas amêndoas e a Inês vai pedir de novo menta com chocolate esse sabor estranho aí se tiver mais alguma pessoa que come esse sabor estranho comenta aqui embaixo com certeza vai ter, gente e olhem só, aqui tem algumas amostras olha, um doce de leite com muita amêndoa tem várias opções aqui tem Nutella, tem de tudo esse é o famoso menta granizada que é menta com pedacinhos de chocolate é uma delícia, gente se você gosta de menta experimente a gente acha praticamente em todos os lugares aqui no Brasil não é tão comum assim não, né? não tanto que quando você encontra, você come, né? aqui sempre que eu acho eu peço mas na sorveteira boa no Brasil também acha, né? e agora a gente tá voltando em direção a Barilote pra parar em alguns beirantes também e a gente, primeiro beirante que a gente parou tem uma cachoeira então é uma rota dos sete lagos e não é só lago aqui se chama Cascata Vulinhaco alguma coisa assim e na vez que a gente na última vez que a gente veio aqui pra Vila Langostura São Martim, né? no verão a gente gravou um vídeo de Vila Langostura que a gente foi numa cachoeira chamada Minvinco e aí nesse dia eu bati meu drone cara, foi uma aventura pra recuperar o drone consegui recuperar de subir num penhasco e aí eu vou deixar aqui no card pra você assistir logo em seguida que é um vídeo mais focado do que você consegue fazer perto de Vila Langostura é a que você quer mais focado na rota dos sete lagos, beleza? então, cachoeirinha Vila, essa aqui eu não tinha conhecido e maneira paradinha aqui e aí, nem sabe falar melhor do que eu como é que chama essa cachoeira mesmo? Cascada Vulinhaco olha só Vulinhaco e o mais legal é que aqui tem além dos lagos, né? tem isso uma cachoeira tem arrojo tem um vale então tem várias coisas que você consegue ver no caminho além dos sete lagos o que seria um arrojo? um arrojo é tipo uma cachoeira pequena essa é uma grandão que se chama cascada e arrojo é mais pequenininho mas é raso também bem legal pra... tipo uma praia de água doce aí você pode ver, ó o lago na Uapi que é o mais conhecido o mais famoso e aí o lago Espejo que a gente já mostrou lago correntoso vamos torcer porque o dia hoje tá sem sol e aí tem um lago escondido que eu não conheço outros... Lilianino acho que vamos parar também que é bem lindo vamos ver, vamos continuar vamos ver e aqui no verão tem muita flor muita, muita florzinha então as estrelias são super lindas é bem gostoso andar pela estrada devagar, curtindo a estrada é uma estrada muito linda para quem gosta de dirigir gente, é muito, muito linda e essa florzinha fica assim a ver a praia, né? tem várias praias assim que você consegue ficar sair da estrada e ficar e areia deixa eu te mostrar areia são várias pedrinhas assim né? mas dá pra botar a canga e ficar aqui de boa meus queridos aqui ainda no verão faz frio assim então sempre levar um casaquinho contigo é... levar tênis também uma calça quizás eu geralmente falho falhar muita calça porque a noite é... pode ficar bem frio de dia dá pra pegar um solzinho e tal mas aí chega a nuvem e fica geladinho então sempre com um casaco na mão tá? e aqui você também pode acampar tem vários campings mais exatamente onde estamos agora que é no Lago Espejo tem um camping que é de graça não tem muita estrutura né? por ser um camping livre e você pode ficar até duas noites tem um banheirinho bem simples um parador onde você pode comprar água convenhida feita também tem cerveja Amor, já visita quantas? tem de 6 a 10 reais mais ou menos 6 a 10 reais um latão assim grande de cerveja então é isso aí você pode ficar aqui dois dias e continuar pelas outras campings outras áreas de acampamento de graça e aqui é um dos meus lugares favoritos dessa Rota dos Sete Lagos fica muito pertinho assim de Vila Langostura e é uma ponte que está em cima do Rio Correntoso que dizem que é o menor rio do mundo eu não confirmei essa informação mas a gente também já foi no menor rio do Brasil que fica lá no Tocantins rios azuis e eu pensei que parece né? ser menor que esse mas aí está escrito ali a gente vai acreditar e cara é muito banheiro fica cristalino hoje está vazio porque está sol entre nuvens né? então mas aí a galera fica ali naquela ponte fica pulando e esse rio liga o Lago Correntoso que é esse lá do fundo até o Nauel Wapi que é aquele ali que é o principal aqui da de Bariloche dessa região dos Lagos Andinos e aproveitem curtam que é muito bonito mesmo vou deixar aqui agora um link para você contratar o seu seguro viagem para sua próxima viagem fora do Brasil com um super desconto é um link mais um cupom aí somando esses dois aí dá mais de 40% de desconto então aproveite e viaje com tranquilidade e assegurado beleza? e um vídeo de viagem não poderia faltar comida a gente veio agora no restaurante que a gente veio outra vez aqui de noite a gente não gravou a gente falou a gente tem que voltar lá porque a comida é muito boa e ele é bem charmosinho seria um... não assim de muito caro nem muito barato ele é um intermediário e aí eu pedi aqui um ovo de bife que é um dos meus cortes favoritos de carne aqui na Argentina e esse prato que tá custando mais ou menos uns 62 reais na cotação de hoje que um real compra 62 pesos isso na cotação blue que eu já expliquei no outro vídeo também e cara, tá bom o preço né? porque a gente acabou de voltar de Ilha Bela um prato desse lá em Ilha Bela em São Paulo sairia pelo menos por uns 100 reais 115 reais e a Inês por outro lado ela pediu aqui um gulas que também saiu por volta de 60 reais 59 reais eu pedi um gulas que é com carne de cordeiro e é uma massa que vem como um molho o cheiro é impressionante parece muito bom então agora chegou a hora de comer e aprendi a beber água aqui ó essa aqui é a água favorita da Inês que é a Vila Vicencio então eu pedi com gás era bem boa não sei o preço esqueci de perguntar o preço mas também cara o preço aqui tá muito bom só um close de novo no meu bife cara, sensacional e a gente veio no inverno pra Bariloche também fez esse Samar de Los Andes e a gente gravou um vídeo que é o que dá pra fazer com 100 reais em Bariloche que é uma cidade também assim são caras né porque são lugares bem turísticos mas você vai ver que a gente conseguiu fazer bastante coisa consigo comer muito bem beber cerveja e aí eu vou deixar aqui no card pra você assistir é isso aí o que dá pra fazer com 100 reais em Bariloche e a gente fez a rota dos 7 lagos tanto no inverno como no verão como vocês acabaram de ver e eu quero saber da Inês qual que é o favorito dela pra mim o verão é o meu favorito eu adoro fazer trilha então e os lagos com essas cores maravilhosas fica assim bem lindos lotado de florzinhas no verão esse é o meu favorito e pra você? eu acho também as cores são muito mais brilhantes assim no inverno fica meio tristinho só que por outro lado no inverno tá cheio de neve bonitasso é outra paisagem que nós brasileiros não estamos acostumados e aí a gente vai deixar um vídeo aqui pra vocês assistirem ali San Martín de Los Andes no inverno a gente fazendo snowboard é a minha pista favorita é o meu serro favorito pretendo voltar mais vezes e a gente vai ficando por aqui né? sim e também tem um vídeo de Bariloche no inverno pra vocês assistirem também beleza tá tudo na descrição e vai aparecendo aqui San Martín de Los Andes valeu? até a próxima valeu! boa viagem!